Olá, Cimento e Batom, uma oficina forma mulheres para o trabalho da construção civil, o amor pelo meio ambiente e um cinema que funciona com energia solar e ainda as histórias do seu Paulino, um morador do asilo Padre Cacique. Esse é o Cidadania de hoje. E é crescente o número de mulheres nos canteiros de obras Brasil afora. Segundo alguns dados do Sinduscom aqui no Rio Grande do Sul, elas ocupam 8,55% das vagas. No Brasil, este percentual chega a 11%. E aqui na região metropolitana, uma ONG tem formado centenas de mulheres para este mercado. E esse é o assunto de abertura do programa de hoje. Está conosco a Bia Kern, que é presidente da ONG Mulher em Construção. E conosco também a Paula Machado Melo, que é formanda neste curso, no último que foi realizado aqui. Prazer em tê-las aqui no programa, Bia. Obrigada. Prazer, Paula. Bia, como é que funciona esse projeto Mulher em Construção? Mulheres em Construção? Mulher em Construção. É uma mulher em construção mesmo, no sentido geral dela, interno e também na construção de paredes. Quem são as mulheres que procuram o curso? Mulheres de diversas camadas sociais. É interessante que nesse último curso que a gente fez, porque era uma oficina na realidade de cimento e batom, nós ganhamos um recurso da Brasil Foundation para administrar cursos rápidos, para ver da vontade delas de fazer curso e a gente se surpreendeu. De novo, 230 mulheres se inscreveram para fazer um curso. Nós tínhamos 100 vagas e a gente não divulgou. Só pegamos o Cine de Porto Alegre, que foi nosso parceiro, fez as inscrições e a gente não divulgou muito, ficou quietinha. E lá apresentaram 230 mulheres. Mas a proposta era a gente fazer em curso uma atividade que fosse necessária. Então, a gente terminou transformando o espaço coletivo do Vila Flores, que é o Centro Cultural de Porto Alegre. Descascou, fez um ótimo trabalho nas paredes. É um prédio que está... Foi uma oficina valendo, então. Sim, sempre, sempre, sempre. A gente deu, inicialmente, com o nosso professor, o Gilberto, deu as aulas teóricas de cinco S's, enfim, seguindo o seu trabalho. E depois, ela já botava a mão na massa. Então, era direto, trabalhando até aprender reboco. E hoje, elas saem muito bem preparadas para trabalhar na área. E esse foi um curso muito... Bem básico, mas, ao mesmo tempo, tu viu o retorno que trouxe para elas. Nossa, Paulo, o que te levou a fazer esse curso? Tu já tinha colocado a mão na massa, literalmente, no cimento, melhor? Nunca, nunca. A necessidade. Tinha coisas em casa por fazer, não tinha verba para fazer. E aí, foi quando eu vi o anúncio da ONG e eu recebi, resolvi ver. E fiz a oficina. Primeiramente, fiz uma semana. Gostei tanto, tanto, tanto. Me apaixonei pelas gurias que fiquei dois meses. Nossa. E para quem chegou lá sem saber nada, nem agarrar numa colher, hoje eu me acho capacitada para encarar o mercado de trabalho. Olha só, que bacana. E o que tu acha, assim, o que é mais difícil para uma mulher que está, que conhece, assim, que está conhecendo uma obra? O mais difícil? Eu acho que não tem dificuldade. Eu acho que, muitas vezes, tu encontra alguns preconceitos, entendeu? Por tu ser mulher. Mas daí, tu vences esses preconceitos com a tua habilidade, com o teu conhecimento. Eu acho que é assim que a gente tem que vencer os preconceitos, através da tua capacidade. Falando em habilidade, a gente ouve sempre relatos, especialmente de empresários da área da construção, que as mulheres têm mais habilidade, especialmente nos detalhes. Tu notas isso? É muito crescente, tanto que os empresários chegam nos procurar exatamente com esse perfil. Eles batiam lá no Vila Flores, né, Paula? Era uma loucura. Dizendo o que vocês estão conseguindo transformar esse espaço de uma maneira bem mais delicada? A área da sustentabilidade, a questão do capricho, o lixo, o armazenamento do material, a organização toda, que era, tiravam fotos de como a gente guardava os pincéis, os rolos, o aproveitamento disso. Isso faz com que cresça o serviço das mulheres. Essa é a diferença. É uma sutil diferença que faz com que as mulheres estejam no canteiro de obras hoje. E cada vez mais, assim, nascendo porque a gente tinha proposto manutenção das casas, das residências, porque o maior número de mulheres nos procura exatamente por isso, em função dos profissionais que não se apresentam a contento. Então, elas vão para lá buscar a informação até para poder dizer para o cara, não, olha aqui, está errado, está furando o cano errado, o que você pode botar de material? Vai usar velhinha para ainda, para colar um cano no outro? Enfim, o que você vai fazer? Uma gambiarra? Então, são atitudes simples que a gente leva para que a mulher entenda e ela consegue entender muito rápido. Para nós era um mistério essa questão da... Quem é que oferece as oficinas? Quem ministra as oficinas? São homens e mulheres? Nós temos homens e mulheres, porque a gente é bem, assim, bem parceira. Então, o nosso coordenador técnico é o Gilberto Cudaschini e nós temos agora estreando duas professoras, que é a Fátima e a Aninha, que são ótimas, as gurias pegaram embalo, são alunas desde 2008 e 2010, que começaram a trabalhar com a gente e começaram a crescer nisso. Depois veio a Nina. Quer dizer, nós temos um grupo bem grande de mulheres. A própria Aninha, que já esteve aqui contigo também. Assim, que é uma mestre de obras que trabalhou nas reformas do Berahil. Do Berahil, exato. Então, quer dizer, a gente está unindo e agora está pronto, inclusive, para fazer um curso de preparação para elas serem instrutoras e outros estados chamando. Então, a gente está indo muito bem. Obrigada, as mulheres estão pedindo, sim, para fazer esse curso. Paula, o que te surpreendeu e que te desafiou mais, que te levou mais ao desafio? Eu achar que era um mundo muito difícil, porque quando você entra, é um mundo novo. E ver que não é tão difícil, é fácil. É só você querer fazer, você ter garra para aprender e o serviço se torna fácil. Mas o que vocês fizeram? Vocês mexeram com cimento, com tintas, com tijolos? Tudo, tudo. Chapisquemos, reboquemos, reguemos, passemos massa corrida, lixemos, pintemos, passemos selador de tudo. Olha só. E foi quanto tempo? Onde é que é esse lugar, esse centro? O Vila Flores fica ali na esquina da São Carlos com a Hoffman, um espaço que foi construído pelo pai do José Lisenberg. É um espaço fantástico. E aí, a gente aproveitou ali porque precisa de restaurar. Mas as 200 mulheres se caram? 100 mulheres. Não, foram 100 mulheres, se formaram agora 89, de 10 em 10 grupos a gente fazia. Ou seja, de manhã e à tarde, manhã e à tarde. E o que torna isso simpático é que elas querem continuar e fazer os mutirões. Como é uma esquina, serviço é que não falta. Olha só. Então, elas todas são bem-vindas. E a parte de hidráulica é melhor que elétrica? A hidráulica nós vamos fazer agora, na segunda-feira. É, mas era a parte da reforma mesmo, parede, por enquanto. Agora sim, agora vêm as outras oficinas. É porque a etapa do curso, na realidade, é na casa onde a gente está atuando, que é aquela proposta de fazer em espaços que necessitam de concertos, né? Espaços públicos, inclusive, que é o próprio caso da associação. E a tua família, teus amigos, o que acharam, o que disseram quando tu foi? Ah, é muito diferente, mas todo mundo apoia, todo mundo incentiva. É bem legal. Bem legal. Principalmente o filho, né? Ele está sempre junto. Ah, ele tem um filho grande. Sete anos, mas ele incentiva, ele dá maior apoio, né? E falar de preconceito, né? Como é que vocês também preparam? Porque eu lembro que a moça que teve aqui, a Ana, a Ana falou muito, a Ana era mestre de obras, e trabalhava numa grande obra, que é um estádio de futebol, e disse que tinha essa dificuldade, né? Ela falou muito certo, de lidar com os homens. Como é que vocês preparam as mulheres? Porque as obras vão ter homens, mulheres, e normalmente, né? É um ambiente mais duro ainda, um dos poucos que tem poucas mulheres, né? Olha, é muito delicado isso, porque quando elas chegam numa obra, tem todo um preparo só, homens que existiam nas obras, isso é natural. E aí tem que preparar eles também. Isso é uma questão, né? Preparar os homens para receber as mulheres no canteiro de obras. Então, isso depende muito, a gente trabalha no comportamento, vai depender muito do comportamento próprio. E uma das maiores dificuldades, a gente vê em todas as escalas de trabalho feminino, são os vestiários. O banheiro é o nosso maior entrave. Porque enquanto a gente não tiver resolvido isso, as mulheres não podem entrar na obra. Então, tem todo um aspecto... Ainda só tem o banheiro masculino. A legislação que só tem o banheiro masculino. Então, quando se consegue entrar, está tudo organizadinho. As grandes empresas, elas sim, elas já têm organização. Mas as médias e pequenas, não. Então, a gente tem que ir trabalhando nisso. E agora, cada vez mais voltadas para a manutenção, sim, a manutenção também vai ter que ser preparada. Porque muitos donos de casa vão receber as mulheres, né? Então, a gente também vai ter que preparar nesse sentido. Quer dizer, está sempre se falando, sempre se comprometendo da própria postura de cada um. Porque isso vai muito da postura de cada pessoa. E isso em qualquer profissão. Tanto homens quanto mulheres. O assédio é passar dos dois lados, né? Então, a gente tem que... Paula, tu dissesse que já estás preparada, né? Para o que que tu está preparada hoje, assim? Que alguém te chama para fazer uma reforma numa casa, para trabalhar num edifício, com uma nova construção. O que que tu estás? Toda a parte de restauração. Toda a parte que envolve reboco, parede. Ainda não. Ainda não. Mas a parte de restauração de parede, detectar problema, tudo. Derrubar paredes, construir paredes, seria mais ou menos nisso, reboco a pintura. Isso, mais ou menos isso. Com tudo isso. Que cursos que vocês ministram lá, Bia? Bom, agora no Vila Flores, que a gente adotou, nós ganhamos uma sala lá de trabalho. A gente começa dia 27 agora, de junho, que tu tens uma programação. Tenho aqui. 27 é o workshop de criação. De criação, exatamente. O que que seria isso? Daí vão estar as designers e arquitetas. Elas vão receber as alunas que vão falar sobre as ferramentas de criatividade que tu pode construir na tua casa. Então, elas vão passar um dia medindo, vendo propostas novas de trabalho interno. Depois disso... Mas o que que seria isso, por exemplo? A designer, que cores que eu vou usar, novos piso, tendências, tudo. Usar o que eu já tenho em casa, por que derrubar, por que não sustentabilidade. Ou seja, ambientes, como se trabalha esse ambiente. Então, é todo com o pessoal da Fio Design, trabalha conosco, que também estarão lá. Mulheres que vão falar sobre as tendências e possibilidades do que pode se agilizar. Depois disso, tem o de alvenaria. Alvenaria tem bastante os módulos, né? Tem massa prática hoje em dia. Tem cimento. A massa prática é aquela que mistura só argamassa com o que não é... No saco, aquela da... Eu não sei, estou dizendo aham, mas eu não sei, não sei. Então, não. Tem gurias hoje, tem muito material bem legal para a gente, que a gente não precisa sujar a casa, nem nada. Então, tudo isso vai ser demonstrado nas oficinas. Então, são assentamentos de tijolos. Isso é importante. Tudo, aquela formação. Azulejo. Azulejo e hidráulica elétrica. Isso é algo que a gente vai pincelar. São todos os sábados. O curso disponibiliza exatamente para aquelas profissionais que estão estudando na área e que não têm possibilidade de botar a mão na massa. E também, enfim, quem estiver interessado em entrar em contato conosco. Tá. Alguns cursos são gratuitos e outros são pagos. Sim, sim. Quais os que são gratuitos, quais os que são pagos? O que diferencia um do outro? Os gratuitos, esses que foram ministrados agora e que a Paula participou, são cursos rápidos, né? Para a pessoa entender o que é, a compreensão do que ela pode fazer. Ela, com o curso que fez, já tampou um buraco na parede dela, estava muito ruim na casa dela, então, ela já reformou a própria casa. Tá, esse é um item. E foi apoiado pela Brasil Foundation, Vila Flores, a Prefeitura e os... A Brasil Foundation é essa empresa internacional que apoia essa ONG que tem um... A nossa ONG, é a Brasil Foundation e a Humanity, que é a instituição suíça. Então, são as instituições internacionais que estão nos auxiliando para fazer esses cursos gratuitos e atender... Somente com mulheres nesse sentido de formar. Que precisam de fortalecimento na área. Então, a gente se surpreendeu com as mulheres que entraram em contato conosco. Foi elas que nos levaram a fazer esses cursos, a esses cursos pagos, porque a elas é que vai ser oferecido um curso pago e ela com essa... Vai disponibilizar com que 10 mulheres, cada uma que paga, ela vai adotar tipo 10 mulheres para que elas aprendam gratuitamente Cimento Batom. Então, é uma cadeia de apoios que a gente está fazendo. É exatamente por isso. Então, um é da Brasil Foundation ou Humanity e também as outras pagas é exatamente daí sim para criar a nossa sustentabilidade e a gente cada vez mais, independente, poder dar cursos sozinhas. E tu falasse que vocês oferecem também mão de obra para o mercado de trabalho. Como é que as empresas chegam até vocês? Como é que elas contatam? É só escrever para o e-mail que a gente mantém contato. É o mulheremconstruçãobrasil.com mulheremconstruçãobrasil.com Nós temos uma página no Facebook, é o mulheremconstrução e também o site mulheremconstrução.org.br e através dali entra em contato. Não tem taxa, é só ligar e marcar que a gente manda quem está fazendo o curso, quem quer trabalhar, quem precisa, que a gente está sempre buscando e ver novos trabalhos, enfim, colocando as mulheres no trabalho e chamando os empresários que participam conosco. E vocês têm trabalhado só com mulheres daqui da Grande Porto Alegre? Tem se voltado também a algumas outras cidades? Sim, atualmente sim. A gente está trabalhando... Vocês começaram em Canoas? Começamos em Canoas, é com um projeto pequeno lá em 2006. E depois foi indo, hoje a gente está em diversos municípios, trabalhando, já fizemos alguns trabalhos. Recentemente em Pinhal, nós estamos trabalhando um número de mulheres construindo uma casa 5 por 10, uma casa bem legal lá com dois banheiros. As mulheres começaram de baixo fazendo tudo, então vão começar segunda-feira a alvenaria, já concretaram a semana passada com frio, com chuva, com tudo, mas vamos embora. Ainda bem que deu dois dias de sol, secou e agora subi parede. E depois de esse Pinhal, nós estamos esse ano bastante atarefadas, outros estados pedindo e a gente está tentando contemplar a medida do possível. Qual é o perfil dessas mulheres que vão... A gente viu a Paula aqui, comerciante e tal. Qual é o perfil, assim? O que elas vão buscar? Elas saíram do mercado? Elas querem trocar de área? Tem mulheres que já têm alguma formação? Mulheres donas de casa que querem aprender, mulheres que precisam aprender para a economia doméstica, mulheres que vêm por curiosidade, mulheres que nos buscam, que são diaristas, que é um dado interessante também, porque assim ela, fazendo a faxina dela, ganha mais um dinheirinho trocando uma cerâmica, arrumando uma parede, um buraco furado, porque isso é muito caro fazer. Então... Ela trabalha como diarista e também... Agrega o valor do... Isso aí é um dado interessante que a gente se deparou, que está indo cada vez mais para a área da manutenção, não é? Então, essas são basicamente as mulheres. E as profissionais do ramo. Aliás, todas nos procuram, porque está todo mundo muito curioso em sentir isso. As mulheres, a gente fez a formatura recentemente lá no Vila Flores, foi fantástico. A gente via o nível das mulheres, o que elas vieram buscar. Era exatamente o conhecimento. Todas elas querem sair desse ostracismo e entender o que é a Constituição Civil, a reforma, o reparo, enfim, essa mulher que nós procuramos. E a mulher é muito cuidadosa nisso, ela é zelosa por essas coisas. Ela quer ter mais autonomia e entender o processo. É isso. E para ti, uma palavra final, após o curso, como é que você te sente? Satisfeita. Entendeu? Agora é só correr atrás e buscar, né? Cortar o capacete aí em obra. Bota o capacete para a gente encerrar agora a entrevista também. Ah, também. Vamos lá. Eu agradeço muito a vocês, então, essas mulheres aí em construção, com belas construções e sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigada, Helena. É o que a gente espera. E o Cidadania, assim, faz um breve intervalo e já voltamos com mais informações, com mais notícias aqui. E aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio TVE e FM Cultura O Frente a Frente recebe o advogado Décio Scarabalhoni, especialista em direito previdenciário. Ele debate juntamente com os convidados a medida provisória 676, que altera a fórmula do tempo de aposentadoria. Temos que estabelecer uma nova fórmula, porque senão a Previdência realmente não vai suportar. A questão é que tem que se discutir com toda a sociedade para que se estabeleça uma regra perene, que seja não para tapar um buraco, mas que sirva para várias gerações. 100 Formas para o Amor Espetáculo de dança que explora o universo do amor e suas canções mais emblemáticas. Indicado a nove categorias do Prêmio Açorianos de Dança. Dia 24 de junho, às 21 horas, no Teatro São Pedro. Faixa etária livre. Mais informações, facebook.com.br 100 Formas para o Amor Apoio TVE e FM Cultura Começamos o bloco com um comentário do dia de hoje, que é do conselheiro da Agapã. Hoje, Francisco Milanês fala sobre amor e ambientalismo. Os pensadores falam muito sobre o amor. E, para mim, a melhor definição de amor que eu conheço é de um biólogo latino-americano, o Maturana, que diz que o amor é reconhecer o outro como legítimo outro. Ou seja, reconhecê-lo como ele é. Tem muitas coisas que dizem sobre isso, sobre o amor, que é não querer mudar o outro, aceitar como ele é e tal. A mesma coisa é o amor pela natureza, a nossa relação com aquilo da qual nós fazemos parte, porque a natureza é uma coisa só. O ser humano é só uma expressão dessa natureza. Significaria amar a natureza, significaria reconhecê-la como ela realmente é e não querer transformá-la. E, ao contrário, aprender com ela, ver na diferença uma coisa apaixonante e aprender com o diferente. Pessoas que se relacionam com pessoas iguais não aprendem nada. Quando a gente tem amigos que pensam completamente diferente, a gente interage e aprende muito. Bom, a fonte da física, da matemática, da química, tudo é a natureza. O ser humano tem aprendido, através dos milênios, com a natureza. Só que, quando ele nega ela e se afasta, ele faz porcaria. Se as nossas cidades fossem mais a imagem do meio natural, nós íamos nos sentir muito melhores dentro dela, nós íamos ter muito mais companhia de seres vivos dentro dela e elas iam ser ambientalmente mais agradável, com um ar mais puro, uma temperatura mais agradável. Ou seja, amar a natureza não é uma coisa passiva. Amar a natureza é conseguir interagir e aprender com ela sem querer transformá-la. Você já pensou em participar de uma sessão de cinema que funciona à base de energia solar? Pois foi essa experiência que alunos das escolas de Juí, cidade na região noroeste do estado, tiveram em uma sessão realizada este mês. Público? Ok. Filme? Ok. Telão? Ok. Energia? Espera aí. Ah, sim. Energia? Ok. Na semana do meio ambiente, que tal pegar um cinema movido à energia solar? Essa foi uma das novidades da programação que apresentou o ecocinema à comunidade de Juí e lotou o ginásio de esportes Walter Miller. No dia 5, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente e nada melhor que as nossas datas comemorativas em alusão ao meio ambiente, a Corsã vira promover momentos de reflexão através do ecocinema, um desenvolvimento sustentável de preservação ao meio ambiente, de reutilização dos resíduos sólidos. Além do cinema, foram realizadas oficinas de conscientização ambiental e o varal solidário, onde a comunidade pôde trocar roupas ou objetos que não utilizam mais por um papel semente para o plantio. A ação, que além de incentivar a ideia de reutilização, desenvolve a prática da preservação ambiental. Gonzalo é o idealizador do ecocinema. A ideia, que nasceu no Uruguai há 10 anos, foi desenvolvida a partir da necessidade de democratizar o acesso ao cinema. Nós, Uruguai, somos produtores de cinema também, então fica muito mais difícil poder distribuir um filme, porque temos um fenômeno em toda a América Latina que as salas de cinema estão sendo voltadas para os shoppings e as salas multiplex, então estamos perdendo o conceito de cinema de bairro. E o conceito de ir assistir um filme como se fosse um evento social, não tu vai com teu amigo, com menta, etc. tua família. Então, veíamos que a necessidade de levar o cinema às pessoas, democratizar o acesso ao cinema, levar o cinema onde não tem salas e poder fazer uma distribuição e mostrar outro tipo de filmes. O ecocinema já passou por diversas cidades da América Latina. Agora é a vez do Brasil. O Rio Grande do Sul está sendo o primeiro estado a receber o projeto, que além do cinema, traz oficinas de como reutilizar a energia em suas casas. Projeto que além de desenvolver a consciência ambiental, educa as novas gerações para um consumo consciente. E ali começamos a ver que esses eventos, as pessoas recebiam muito bem essas sessões de cinema e eram sessões sempre lotadas de gente. Então vimos a necessidade também de utilizar isso como uma ferramenta de difusão de uma mensagem social. Então escolhemos a sustentabilidade como objetivo, como motivação para isso. E aí o que decidimos foi adaptar a nossa caminhonete para o funcionamento com o sistema de energia solar. Mas e como funciona esse processo desde a captação da luz do sol até a transformação em energia elétrica? As imagens chegam nessas placas solares que estão aqui em cima da van. Elas passam por esta fiação, chegam a este baú, eu chamo de baú. Aqui tem um jogo de equipamentos que transformam a energia do sol na energia que a gente já conhece e utiliza em casa para alimentar a geladeira. Para esta van, nós formatamos dentro da nossa necessidade que é alimentar o ecocinema, a nossa sessão de cinema de duas horas de duração, nós temos mil watts. Como se fosse, então, uma bateria recarregável pela luz solar? Exatamente. Muito objetivo o que tu disseste. Eu costumo dizer que é uma bateria como a do celular. A importância, então, de ter um equipamento assim em casa? A importância é total. Nós falamos hoje em dia muito na necessidade de nós economizarmos os recursos que nós ganhamos de graça. Eu brinco muito com a gorizada aqui nas oficinas que eu digo, enquanto o sol não resolver cobrar a conta, nós vamos ter a energia solar de maneira gratuita. E foi apostando nas energias renováveis que o empresário Sérgio Zanon instalou em sua residência placas que captam a energia solar e a transformam em energia elétrica. A economia, aparentemente, ela vem a médio prazo em vista do investimento que se faz. Então, foi em torno de, eu imagino, com certeza, 40%, 50%. Uma residência com consumo de 300 kWh por mês gasta aproximadamente 160 reais mensais na conta de luz. Estas placas solares custam cerca de 22 mil reais. O retorno desse valor vem em cerca de 5 ou 6 anos. O retorno a longo prazo. Mas que vale a pena. E é dessa forma, seja em casa com iniciativas bacanas que promovem a conscientização ambiental, que cada um faz a sua parte. Pois preservar no presente é cuidar do futuro daqueles que ainda têm muitos sonhos pela frente. Está aí, né? Que exemplo mais bonito. E, claro, todo mundo tem uma história para contar. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um dos internos do Asilo Padre Cacique. Ele conversou conosco durante um evento que reunia os moradores e skatistas aqui da capital, um campeonato de skate. Agora nós vamos conhecer um pouco da história do seu Paulino. Asilo aqui é uma maravilha, tá? E, olha, não falta nada. Pessoa da camarada, gente boa, voluntariado firme, bom. Eu, por exemplo, gosto muito de dançar. Ah, gosta de dançar? É, gosto. Eu fui músico. Aham. Aham. É. É. Eu toquei saxofone 20 anos. E também fui comissário de bordo da Vale em 4 anos. Ah. Que bacana. E viajei muito pelo mundo. Fui a Washington, New York, América Central, Guatemala, Costa Rica, Trinidad, Tobago, Haiti, Paris, Londres, Madrid, tá? É muito bom. E a gente tem que saber levar pra ser alegre. Porque não adianta sentar numa cadeira e começar a pensar o que vai acontecer amanhã. Eu não faço isso. Eu aproveito o tempo que eu tenho pra me divertir, pra falar, contar uma piada, aparecer na televisão e faço o possível de aproveitar o resto dos anos que eu tenho. tá aí o seu Paulino, uma figuraça. E o Cidadania termina agora. Nós encerramos com imagens do Ecocinema, uma iniciativa de Juí que nós mostramos no programa de hoje. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.